Música Vem na noite escura E me aconchego em teu coração Os meus olhos passam por tudo em volta Paisagem rara de um grande esplendor Vem lá onde o rio arredonda as pedras Vivemos tempos de um grande amor Não pense que estou sofrendo agora Pois tornei-me amigo da solidão Meu poema é o meu companheiro Mora aqui dentro do meu coração Você faz parte até do ar que respiro E das manhãs douradas quando desperto Salvo para você as coisas que escrevo Representa-se meu peito aberto Você prendeu também em si minha alma Jurou um dia nunca me abandonar Vai lembrar ouvindo minha poesia Mesmo forçando pra não recordar Não pense que estou sofrendo agora Pois tornei-me amigo da solidão Meu poema é o meu companheiro Mora aqui dentro do meu coração 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 Mora aqui dentro do meu coração